Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa na frente de tudo o que nos acontece, em todas as situações da nossa vida, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. Vá nos protegendo, nos amparando, nos guiando. Assim como a Senhora passou na frente nas bodas de Caná, olhou, viu os noivos que não tinham mais vinho, o vinho representando a alegria, representando que aquela falta de vinho era um problema. Antes que os noivos viessem pedir socorro ao Círio, Nossa Senhora viu, passou à frente e falou com seu filho Cristo Jesus. E Cristo transformou a água em vinho. Que Nossa Senhora também possa já enxergar os nossos problemas, tudo aquilo que vamos enfrentar no nosso dia, que ela possa já passar à frente e levar tudo a Cristo Jesus, para que Ele realiza um milagre, para que Ele possa realizar um milagre em nossa vida, para que faça o melhor para cada um de seus filhos, com todo o seu amor. Nossa Senhora também caminha ao nosso lado, para sempre nos amparar, nos dar forças, estar ali de mãos dadas conosco, com cada um de seus filhos, nos fortalecendo, nos ajudando a carregar as nossas cruzes diárias. Nossa Senhora também está acima de nós, derramando abundantes graças sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre cada situação que estamos vivendo. Nossa Senhora também anda atrás de nós, nos protegendo de todos os perigos. Aqueles que não vemos muitos perigos, que muitas vezes não percebemos que estamos nos envolvendo, Nossa Senhora está ali atrás, sempre nos protegendo, nos amparando, fazendo com que nada aconteça a seus filhos amados. Que Nossa Senhora também possa andar abaixo de nós, para guiar cada passo nosso, cada passo em direção ao reino dos céus, em direção a Cristo Jesus em todos os momentos. Nossa Senhora, passe na frente. Nós confiamos em Ti, nós Te amamos, e pedimos a Sua poderosa intercessão sobre a nossa vida, sobre todos os nossos problemas, sobre tudo o que vivemos, e também os nossos familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos, inimigos, que Nossa Senhora possa sempre nos guiar, a Seu Filho, Cristo Jesus. Amém.